O mercado todo sabe quem colocou 8%. E eu sei quem colocou 8%. Eu não posso dizer, mas eu sei. E todo mundo que é do mercado que me assiste, ou tem um amigo que assiste e fala para ele, sabe que eu sei, porque todo mundo sabe. Você sabe por que eles não estão dizendo? Eu vou contar para vocês, essa é a bomba do dia. Porque a mesma pessoa que colocou 8%, a mesma pessoa que colocou 8% no anonimato, no relatório do broadcast, no relatório do broadcast que tem que mostrar o nome, na mesma data, colocou 4,5%. Então essa é a bomba do dia para vocês, que só o ICL vai dar. Só o ICL tem a coragem de dar. A mesma instituição que colocou 8% no relatório Focus, colocou 4,5% no relatório do broadcast. Isso é o que todo mundo do mercado fala. E dificilmente, quando todo mundo do mercado fala, esse negócio está errado. Ou seja, se o Banco Central, se o Banco Central liberar essa informação, o que é que todos nós vamos descobrir? Que eu já descobri desde o primeiro dia. Eu só estou falando isso hoje, porque como o Banco Central está começando a falar, que não vai dizer, então eu vou abrir isso para todo mundo. O que vai aparecer para todo mundo? Provado que foi manipulação. Porque se o cara no que mostra o nome, ele mostra 4,5%, no que não mostra o nome, o cara mostra 8%, é manipulação. Pois é, é manipulação. Agora, de quem será que está vindo a ordem do Banco Central? De, pelo amor de Deus, não mostra isso. Aí, jurídico do Banco Central, dá um jeito, por favor. Senhor, de quem será que está vindo isso? Provavelmente, eu imagino, da maior autoridade que tem no Banco Central, o presidente do Banco Central. Então, saibam o seguinte, o mercado inteiro sabe e diz quem colocou 8%. A não ser que o mercado inteiro esteja errado. Eu duvido. Porque o mercado é o seguinte, um quer destruir o outro. Então, eles falam mesmo. Quando é para destruir, eles falam. Então, eu sei, todo mundo do mercado sabe quem colocou. Olha no relatório Broadcast quanto que a instituição que colocou 8% colocou na mesma data ali. Ou um dia para cima, um dia para baixo. Mas eu acho que é até na mesma data. Colocou 4,5, 4,6, 4,3, alguma coisa assim. E no outro, colocou 8. É a prova da manipulação. É a prova. E por isso que eles não estão querendo mostrar. Eu estou errado? Então, mostra. Mostra que eu estou errado.